E o pessoal, beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Hoje a gente vai continuar a nossa série de video-obra, dessa vez falando sobre a Annabella Geiger, não Geiser, como eu havia dito no vídeo passado lá sobre arte conceitual no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e só um pouquinho mesmo, porque eu achei muito material dela mesmo, falando sobre o trabalho dela, que é até mesmo um pouco difícil para mim entender, porque ela trabalha com mapas e outros conceitos mais abstratos, mas assim, cara, vocês têm que visitar o trabalho dela e não tem nada melhor do que você aprender diretamente com ela. Então assim, achei muitos vídeos, estão na descrição, então não se esqueça de dar uma passadinha lá, tá bom? Então bora lá, mais uma vez, fazendo vídeo nessa pegada aqui. Novamente, eu também não achei muita coisa sobre a infância dela, quem eram os pais dela, como é que começou esse interesse por arte, porque a arte não é a primeira formação dela, ao contrário do Silvio Meirelles, na verdade a primeira formação dela é, se eu não me engano, línguas germânicas e anglo-saxônicas, uma coisa assim. Na verdade, porque a primeira formação dela é língua e literatura anglo-germânicas, mas bora começar esse negócio direito. A Annabella Geiger nasceu em 1933, no Rio de Janeiro. E aí, ela teve essa primeira formação dela, mas depois o bichinho ali da arte foi lá, picou ela. Então, mais tarde, lá na década de 50, que é aí que eu consegui achar mais informações, assim, sobre essa parte, ela vai trabalhar com a nossa queridíssima Feigelstralver, porque, assim, gente, pra quem não sabe, foi uma artista incrível, que se dedicou muito à gravura, à aquarela, assim, cara, não tem coisa pra falar dela, que não seja, assim, coisa boa. E uma mulher muito inteligente, assim, é uma das melhores, faz parte de uma das melhores classes de intelectuais que a gente teve na arte. Eu tive a oportunidade de depois ler um livro dela, na produção do meu TCC, que foi sobre a criatividade. Quem tiver a oportunidade, tente ler algum dos livros que ela fez. E, assim, é uma produção muito boa, ela sempre foi uma mulher muito inteligente. E a Annabella Geiger foi a aluna dela, foi lá aprender direto no ateliê dela. Então, também não tem nada melhor do que você aprender com um artista que já tem algum tempo de produção e assim por diante. Você também aprender direto no ateliê dela e dessa pessoa, e foi muito bom. E depois, durante ainda nessa década de 50, a Geiger, ela vai fazer algumas viagens pros Estados Unidos, ela vai lá pra Nova York, aí ela vai aprender no, se não me engano, é no Museu Metropolitano de Nova York, né? Metropolitan Museum of Art. E aí ela vai aprender com a Hannah Levy mais um pouco sobre arte. Na verdade, ela vai aprender sobre história da arte lá e também não tem nada melhor, porque nessa época era o início da arte conceitual, era bem o início mesmo, assim, porque a gente sempre fala dos anos 60 e 70. Mas antes disso, tava começando a borbulhar, tinham já os primeiros pensamentos, e aí ela pôde ver o que que tava acontecendo ali. Depois ela volta pro Rio, vai aprender algumas coisas lá no Museu de Arte Moderno do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Depois ela dá uma volta de novo lá pra Nova York, aprende mais um pouco, ela fica nesse ping-pong. Na verdade, assim, dessa década, a partir da década de 60, começa ali o período da ditadura, aí ela vai fazer algumas obras dela, só que as obras delas são mais sobre mapas, elas vão mais questionar a identidade do brasileiro, tá? Porque a gente é meio que um povo misturado, a gente tem mistura de índio, de negro, de branco, de tudo quanto é coisa, e ela vai questionar justamente a nossa identidade. Cadê a identidade desse povo? Onde é que tá a cultura desse povo? E é uma questão que não tem muito uma resposta concreta, só que fazer essa questão e investigar é muito mais recompensador, entendeu? Do que ter aquela resposta pronta e assim por diante. E aí a Ana, ela fica nesse ping-pong, depois de 70, 80, ela fica nesse ping-pong. E o trabalho dela é um trabalho muito íntimo, tá? É um trabalho sobre mapas, principalmente o mapa do Brasil, sobre essa questão de nacionalidade, de quem somos nós, os povos. Ela vai visitar um local uma vez lá perto, não sei se era perto da casa dela, que aparece num desses vídeos que ela dá uma mini entrevista, e aí ela acha umas fotografias de umas índias, e aí ela pede pra filha dela fotografar ela nessas poses, entendeu? E aí faz um trabalho assim, questionando. Então, naquele trabalho Pão Nosso de Cada Dia, que ele é produzido durante a ditadura, eu achei que ela tava questionando ali a fome, porque ela tava comendo, porque tinha o símbolo do pão, ela tava questionando a desigualdade social, porque o buraco da mordida dela forma o mapa do Brasil, mas na verdade é mais uma coisa relacionada à identidade do povo brasileiro, quem somos nós, entende? E é uma coisa que até hoje a gente não tem resposta. Beleza, somos brasileiros. Mas, cara, muita coisa ainda cabe aí dentro, entendeu? Tá, mas, então, aqui é dos índios ou é nosso, entendeu? Nós somos invasores, então? Nós temos cultura ou não? Então, o trabalho da Anabella Geiger é mais sobre isso, essa questão de identidade, essa questão sobre mapas, sobre cartografia, e aí mais tarde ela vai trabalhar com gravura, ela aprende e leciona um pouco lá no Man do Rio, lá no final, se eu não me engano, no final da década de 50, início da década de 60, ela leciona por três anos, e ela vai aprender um pouco sobre gravura e metal, os próximos trabalhos ela faz uma bagunça, ela usa metal, ela usa chapas de cobre, ela usa gravura, depois ela enche aquilo de encáustica, depois pega umas gavetas, faz algumas formas vazadas de mapas e também, cara, enche de mel, então, assim, ela começa a fazer uma lambança, e sempre trabalhando com essa questão do mapa, sempre trabalhando com essa questão da identidade. E aí, a Anabella Geiger, eu não ouvi nenhuma informação recente de que ela faleceu, mas, assim, ela ainda já tá bem, assim, de idade avançada, mas ainda continua produzindo, pelo menos que eu saiba, caso eu, ela, até aconteça alguma coisa com ela, eu vou pôr aqui, tá, porque essa informação eu não tinha quando eu pesquisei, eu dei uma olhada assim, não, tá viva, tá massa, e aí ela continua, segue, tanto ela, na verdade, quanto Silvio Meirelles, eu acho que uma boa parte dos artistas que fizeram parte da arte conceitual no Brasil, eles seguem ainda produzindo e assim por diante, e eu convido vocês a darem uma passada na descrição do vídeo, pra ver mais sobre ela, e sobre essa questão dos mapas, sobre essa questão da identidade do brasileiro, e sobre esse trabalho, porque ele é muito diferente, como eu havia falado, a arte conceitual permite que você trabalhe com ideias muito abstratas, com ideias muito concretas, com o que você quiser, com o tipo de ideia que você quiser, e a arte conceitual, ela pode ser agressiva, né, no caso da arte brasileira, que você teve a parte, assim, do Silvio Meirelles que foi mais agressiva, a parte mais conceitual e muito mais, entre aspas, assim, cara, tinha uma pegada muito diferente que a da Geiger, então, assim, realmente eu não sei qual é o certo nesse ponto, o que é a arte, quais são os limites da arte conceitual, se tem certo ou se tem errado, entendeu? Mas o mais importante são as questões, as perguntas, que estão sendo abertas, assim, a partir disso, e eu gostaria que vocês comentassem, dando uma olhada em alguns trabalhos que eu trouxe, e depois de assistir as entrevistas que ela deu, são rapidinhas, 5, 7 minutos, o que vocês acham sobre isso e, principalmente, também, sobre essa questão de quem é o brasileiro? Me digam, quem é o brasileiro? O que é o Brasil? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato, tá? Caso não, comentem também, seu comentário é importante, se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então, compartilha e se inscreve, e não se esqueça de deixar um like triplo, tá? Curte, compartilha, comente, se inscreve, e se gostou do canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo. As redes sociais estão na descrição, curte a arte e educação, se você quiser ver ali um conteúdo sobre artes, em Isaac Artes, eu posto minha arte digital e tradicional, me segue no Instagram, leoposto meus desenhos, e o canal também tem o seu próprio Insta, é só me seguir. É isso aí, muito obrigado por tudo, seguimos agora, novamente, para mais uma etapa dessa quarta temporada, né? Falou, falar do que faltou falar, e é isso aí, eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e... Fui!